E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo de A Jornada de Neymars, galera. Estamos aqui então de novo no World of Warships. Eu estou esquecendo alguma coisa. O meu chapéu de pirata. Vamos colocá-lo rapidamente, galera, porque sem ele a gente vai jogar muito mal. Mas com chapéu de pirata ou de marinheiro, qualquer coisa, tudo vai dar certo. Porque Neymars precisa de seu chapéu. Vamos colocar rapidamente seu chapéu. Estou pronto. Aí, pronto. Agora sim estamos com o chapéu maneiraço, galera. Totalmente preparado. Vamos tirar esse cabelo louco aqui da frente. Galera, hoje eu tenho coisas diferentes para a gente fazer. Neymars viajou. Estamos aqui de boa, né? Neymars está em algum local, algum porto, tem um barco ali. Neymars decidiu viajar pelo mundo para descobrir as táticas de guerra naval mais fodas e legais do mundo. Então ele foi para dragão. De novo, né? Ele já tinha ido para o dragão uma vez, mas agora ele foi para o dragão de novo. Ele foi para o Japão. E no Japão ele viu o grande dragão dos barcos. E o dragão dos barcos disse para ele, jogue com barcos japoneses porque eles são melhores. E é isso que a gente vai fazer hoje, galera. A gente vai tentar entrar no mundo dos barcos japoneses do World of Warships. E com a guiagem de Deimos, que me ajudou no último vídeo, ele me deu algumas dicas de barcos japoneses muito legais que eu poderia usar aqui no vídeo, galera. Então eu vou para a árvore tecnológica, eu já comprei e desbloqueiei alguns barcos. O que eu quero jogar mesmo agora é o Congo. É o grande Congo. É o nome do barco, galera. Ele é um encoraçado maneirasso. E ele está em promoção. Os barcos japoneses estão em promoção e eu não sabia. Eu juro para vocês que eu não sabia que os barcos japoneses estão em promoção. São só os japoneses. É um sinal, galera. É um sinal que o japonês... O espírito japonês está aqui com a gente. Jotsumi! Vamos pegar... Olha que bonito. Delícia, hein? De barco. Gigante ainda. Ele está até um... Está até um aviãozinho, galera. Está até um aviãozinho para o Neymar fugir caso exploda. Não que vai precisar usar. Porque não vamos explodir, galera. Vamos ser fodas. Então vamos pesquisar aqui e usar a pesquisa para pesquisar. É isso aí. E beleza, galera. Estamos com o Congo. Temos que comprá-lo agora com muito dinheiro. Que está em promoção de 1.780.000 pratas por 890.000 pratas. Comprei agora e ganhei treinamento básico grátis. Sim! Yes! Oh! Até... Olha, galera. Está bonito, hein? Vamos ver aqui, ó. Comandante recrutado. Takashiro Ishikawa! Kaigun Shoi Kowosei! Esse, na verdade, é Neymar. Como vocês podem perceber. De novo, ele está sobre... Ele está, na verdade, com seu alter ego japonês. Que ele teve que criar porque os japoneses na segunda guerra não queriam ninguém de outras nações ali que não fossem dos caras aliados deles lá, né? Senão eles iriam matá-lo. Então, o Neymar, grande impersonador de personalidades, criou Takashiro Ishikawa. Que está... Que é Neymar. Então, Neymar ali. Botou o seu chapéuzinho. E estamos com o Congo. Oh! Olha que bonito, mano. Pior que bonito pra caramba esse barco. Vamos ver um pouquinho com um pouco dele. Atilharia! Muita atilharia! Beleza. Então, vamos só dar um... Vou clicar em batalha. É isso aí, galera. Eu nem parei pra ver como é que eu vou jogar. Eu não sei. Eu só vou, galera. Porque essa é a ideia do jogo. Você só vai... Brincadeira. É literalmente o contrário. Eu sempre falo isso em todos os vídeos. Tem que ter uma estratégia. Tem que ser de boas. Tem que pensar no que você está fazendo. Temos três pontos para capturar. Eu vou para o B. Porque eu estou mais perto do B no meio. Olha a águia voando ali. Congo preparado. O Congo está preparado. Tem vários botões aqui embaixo. Tem o T. Que eu já lembro que era do último vídeo. Que os encuraçados, eles podem recuperar um pouco de vida deles. E tem o Y. Que eu vou soltar o meu avião para ele olhar em volta. E ver se tem coisas em volta. E eu acho que lutar contra outros aviões. Eu não sei se o avião do Congo é um... Ele é feito para atirar em outros aviões que estão chegando. Mas é um avião bonito. E começa a batalha, galera. Oh, Kratos. Lembrando para mim que a batalha começou também. Deus é top. Abrindo mapinha bonito. Vocês podem ver que estamos em um lugar com ilhas. Eu não sei por que eu estou falando isso. Coisa idiota de se falar. Primeira vez jogando com o Congo. Que lembrando, é um barco Tier 5. Ou seja, é uma linda... Um lindo Tier. Tem um cara falando em alemão ali. Bis du B.O.T. Não sei se é alemão isso aí, galera. Não faço ideia. Putz. Eu só sei que alemão... Chais é tipo... É merda em alemão. Bom saber. Lembra quando eu falei alguma coisa em alemão no último vídeo? Antes no último vídeo? Ou no último vídeo? Eu não lembro. Eu estava tentando falar merda em alemão. Mano, eu adoro meus... Meus teammates. Porque eles não fazem sentido pra mim. Então eu não posso... Eu não posso falar que eu não estou ajudando. Ó, meu amigo... Meu amigo Mandonute. Com seu barco chamado Miyoko. 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 Está ali atirando na esquerda. Um trator pedeiro? Não pode ser. A água abre caminho invisivelmente à minha frente. De tão forte que é o poder de Neymar. Ele abre... Ele faz o mar se mexer. Ele está abrindo na frente. Na verdade é porque o barco fica meio invisível ali, né? Não, 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 não. Tá, tem alguém pegando a B. Então eu vou acelerar aqui, galera. Eu vou fazer algo que eu não sei se vai ser muito bom. Na verdade, eu não vou entrar aqui ainda. Eu ainda vou dar mais uma volta, galera. Porque eu tenho medo de, tipo, ser alvejado. Absurdamente alvejado ali. Alvejado. Olha que nome. Olha que palavra. Culta. Vamos dar uma macharré. E vamos atirar naquele menino que está dando macharré ali também. É o famoso Muransky. Vamos dar uns tiros lá. Vamos dar uns tiros lá. Vamos ver se a gente acerta os tiros daquele carinha. O que está acontecendo aqui, galera? Meu barco está fazendo algo que eu não quero estar fazendo. Meus tiros vão acertar ele. Uh, vai acertar o tiro dele. Bum! Incapacitações. Eita, nós. Olha esse barquinho. Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Tá, esse barquinho eu acho que é um torpedeiro, galera. Isso não é legal. Ele sumiu. Mas não tem problema. Eu vou atirar onde eu acho que ele está. Por favor, acerta, acerta, acerta. Vai ser maneiro se eu acertar invisível. Vai ser muito maneiro se eu acertar invisível. Putz, não acertei, galera. Tá, eu vou dar o fora daqui. Eu tenho realmente bastante medo dele tacar um torpedo em mim. Então eu vou ficar atrás dessa ilha aqui e dar a volta. Então o torpedo dele não vai conseguir me acertar se ele tivesse tacado ele naquele momento, né? Então beleza. Lembrando que como eu estou com um coraçado, ele é lerdo. Ele é difícil de manobrar. E ele tem os canhões lerdos e demora para carregar o tiro. Mas quando acerta é um estrago maneiro. Mas, né? É foda, é foda. Eles estão indo capturar a C também, galera. Tá difícil o negócio. Não sei o que eu tenho que fazer. Se eu subir a partida de C. É, a maioria dos caras estão na C. Posso acertar aquele cara ali? Tem um cara que eu posso acertar ali? Não, tem uma montanha na frente. Nossa, olha o carinha ali, olha o carinha ali. Nossa, olha esse barquinho, galera. Putz, eu acho que é um torpedeiro também. E aí? Não! Por favor, para de me atirar. Eu estou pegando fogo. Putz, ele está com o torpedo, ele está com o torpedo, galera. Ele está com o torpedo. Oh, meu Deus, os torpedos. Muito torpedos, torpedados. Acelera, acelera, acelera. Ele vai acertar um torpedo muito chato, galera. Muito chato. Galera, meu barco, ele é lerdo. Eu não consigo desviar muito rápido nele. Eu estou pegando fogo de novo, cara. Que saco. Como é que ele está me tacando fogo assim? Vamos lá, vamos lá, mano. Eu não estou indo muito bem, galera. Ah, ele está indo dar uma volta. Meu barco não para de pegar fogo. Eu vou usar meu T, que eu vou recuperar uma vida, um caramba de vida. Olha, ele está atrás daquela ilha, galera. Então, tem um barco aqui na minha frente. Eu vou ir para a C, então, mano. Porque está foda ali. É um barco pensacola, mano. Pensacola. 4 segundos. Vai dar certinho. Vai bater nele, vai bater nele. Uou! Que demais, que demais. Agora ele está vindo para a minha direção, galera. Acho que ele vai tacar torpedoes em mim, porque ele está bravo. Está bravo. Eita, nós. O que está acontecendo aqui? Tem barcos aqui. Tem aviões inimigos. Vai, aviãozinho. Olha o aviãozinho indo, galera. O aviãozinho vai ir, o aviãozinho vai ir. Ó, ó. Soltando. Soltou, soltou, soltou. Agora carrega logo esse tiro. Preciso matar esse cara. Estou me dando um tiro, estou me dando um tiro. Estou levando tiros demais. Estou levando muitos tiros. Estou levando muitos tiros. Ai, meu Deus. Estou levando... Acertei aquele menino. Galera, estou levando um tiro de muita gente. Muita gente está me dando um tiro. Muita gente está me dando um tiro. Eu vou morrer. Congo. Congo. Adeus, Congo. Mas vou matar um cara, pelo menos. Vai. Matei um cara, matei um cara. Eu estava usando... Galera, eu estou levando tiro de todos os cantos possíveis. Eu estou triste demais. Torpedos vão me acertar. Torpedos vão me acertar. Torpedos vão me acertar. Atira. Olha, foi a primeira vez que usei esse barco, né? Então, não vou me criticar tanto. Mas, ó. Matei um cara. Matei um cara. Mas eu senti que... Putz. Eu acho que o nosso time vai ganhar, pelo menos, galera. E eu meio que não fiz muita coisa. Eu ainda não aprendi muito bem a usar encuraçados. Ó, meu Congo. Mas, ó, galera. Cadê o aviãozinho, hein? Cadê o avião? Cadê? Está voando. Sabia quem está naquele avião voando? Neymar. Assim, ó. Estava com Congo. Daí, eu estava... Depois eu usei... Esse aqui eu nunca usei. É o barco Tier 1. Que tem bambu nele. É um barco feito com bambu. E tem o Katori. Que eu usei, na verdade, no último vídeo um pouco. E foi uma bosta. Mas, tudo bem. Vamos dar mais uma chance para esse lindo barco, galera. Ele também tem um aviãozinho. É isso aí. Não, é só Tier 3 aqui. Tudo igual. Beleza. Striker 013! É o Timo? Não, não é o Timo. O Timo não joga esse jogo. Eu tenho absoluta certeza. É uma sósia, galera. Um clone perdido do Striker. Vocês podem ver que é um clone porque ele botou até o número de série dele. É o clone 13 do Striker. Isso quer dizer que existem vários times espalhados pelo mundo. E tem mais que 13. Pelo menos 13 times. Vocês imaginam 13 times no mesmo quarto? Como seria o som disso? Grande bandeira da terra do sol nascente está ali. Amostra todos os nossos inimigos. E... Nosso comandante fala rapidamente. Ushinare no Kumaraaki Shirozu! O que significa? Bota água pra ferver que a gente vai fazer miojo dos nossos inimigos. Modificação de voz. Nacional. Aplicar. Agora, os barulhos que vão fazer vai ser baseado no seu barco. Então, eles vão estar falando em japonês agora? É isso? Vamos lá. Eu quero que fale em japonês. Eu quero muito que fale em japonês. Aquele cara está entupindo as coisas de torpedo, galera. Esse cara aqui é um torpedeiro nato. Preciso destruí-lo. Tem dois, galera. Eu vou morrer. Tá foda. Oh, ele foi um japonês. Foi um japonês, galera. Vocês ouviram? O desviamento dos torpedos é feito com muita cautela e astúcia. Putz! Vamos fingir que não aconteceu essa partida, tá, galera? Vamos fingir que ela, tipo, não ocorreu assim, porque foi... Ela não aconteceu essa partida, galera. Oh! Pei! Campanhas! Eu ganhei campanhas! E o próximo nível eu ganhei as bandeirinhas. Ok, galera. Eu quero abrir o meu lindo container. Vamos, então... Congo! Congo! Vamos botar módulo nele, galera, porque ele tem que estar mais forte. Eu ganhei de estrelas? Não. Eu posso até usar minhas estrelas especiais. Eu vou usar minhas estrelas especiais. Galera, eu estou oficialmente com o barco tunado demais. Olha, ele está até brilhante. Eu estou até com o prêmio! Do nada... Agora que eu me toquei, que eu estou nas docas premium, galera. Eu estou com o prêmio 24 horas. Sabe como eu ganhei esse prêmio? Eu não faço ideia. Eu só ganhei. Então, batalha, galera. Foi um presente, de novo, de mais alguns deuses que estão com muita pena de mim, porque eu estou perdendo as... Eu já perdi as duas batalhas hoje, galera. Tipo, não é que eu perdi, mas eu falhei um pouco. Eu não fiz o que eu necessitava. Quer dizer, uma só. A outra não aconteceu. Não aconteceu aquela batalha. Olha o tamanho das montanhas! Eu estou aqui e eu tenho que... Eu vou vir para cá. Oh, você ouviu! Vocês ouviram o cara falando, mano! Mano, eles estão muito bravos, mano. Agora sim. Agora os japoneses estão falando. Agora eu estou ouvindo eles de verdade. Agora sim, galera. É agora que eu ativei o modo fale as coisas do jeito que é para serem faladas. O Kratos, infelizmente, não vai mais estar aqui conosco falando que a batalha vai começar. Mas agora vai ter o Kratos japonês. Então está ótimo. Vamos ver se a gente encontra algum barquinho por aí. Opa! Eu estou vendo aviões ali, hein, galera. Se eles chegarem muito perto, eu aperto o Y e o meu avião vai lá e destruir os aviões dele. Ali, olha. Já acharam carinhas ali. Don Hong Ken! Don Hong Ken! Está vindo o avião, galera, para mim. E esse avião vai vir tacar torpedo em mim, galera. Isso não é bom. Caraca, eu posso subir de muito alto! Como assim? Ah, é o avião! O avião me faz ver mais alto, galera. Que coisa massa! Caraca, eu estou jogando... Agora eu tenho uma artilharia no meu barco, galera. E, ó, Don Hong Ken. Don Hong Ken. Vamos lá, vamos lá. Nossa, está muito longe! É 15 segundos para chegar lá. Aqui é 9. E aqui é 6. Ô, louco, está vindo avião aqui! Meu Deus do céu! Ô, louco, mano, quanto avião! Ô, meu Deus do céu! Torpedo, torpedo. Torpedo aviões. Torpedo avionísticos. Não! Segui sem saio! Meu Deus, os caras estão muito loucos. Meu Deus, é muito torpedo, mano! Que sacanagem é essa? Olha o cara driftando ali, vai bater no meu barco. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Raspou! Vira, barco, vira! Ô, a flautinha! Tem até a flautinha! A flautinha do japonês, galera. Ah! Nossa, eu vou tentando clicar se eu continuar assim. Eu vou tentando clicar! Desculpa, menino! Desculpa! Eu virei para o lado errado! Meu perdões! Meu perdões! Sorry! Sorry! Eu causei dano no cara, mano! Isso foi muito triste! Eu estou jogando muito mal! Vamos lá, estou preparado aqui, ó! Dá uma marra! Tá vindo barco aqui, tá vindo barco aqui, só que eu estou sem navio, galera. Quer dizer... Não, pera, pera, pera! Tá vindo avião, só que eu estou sem meu avião, galera. Para dar contra aviãozadas. Eu estou sem... Tá vindo um navio, mas eu estou sem barco, é foda. Ah! Vamos lá, vamos lá. Ó, ele está virando para cá, então eu já vou atirar na... 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 Aqui, ó. Mais para a direita, que eu sei que ele vai acelerar para cá. Putz, ele sumiu! Será que ele... Agora eu nem tenho mais como saber... Nossa, tem um monte de barco ali, cara. Ah, meus... Meus tiros estão tudo virados para o lado errado, senão eu podia estar matando aquele cara. É só um tirinho pegando nele. Vai, tiro, vira para ele, vira para ele. Está chegando ali, ó, vocês estão vendo. Vai, está chegando. Ele está parado quase, galera. Ó, aqui acerta ele, certeza. Não, 10 segundos. É, aqui acerta ele. Eu acho. Vai, tiro do céu! Ele está indo muito lerdo para frente, galera. Vai, 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 vai! Olha só esses torpedos idiotas, galera. Nossa, what the fuck? Nossa! Não, não! Estou com muito pouco dano, galera. Quer dizer, estou com muito, muito dano. Caiu o Death Master. Caiu o Death Master. Eu estou em um lugar ruim, eu não posso levar mais nenhum dano. Nossa, me explodiram antes do torpeio. O torpeio não vai explodir ainda, meu. Nossa! Ainda preciso aprender o caminho samurai. Galera, vocês viram que está fraco. Quando eu joguei com o Texas aqui, foi melhor. Quando eu joguei com os barcos alemães também, foi melhor. Assim, eu consegui fazer mais kills. Mas era uma tier bem baixa. Então, toda a sorte que eu tive nos vídeos anteriores, que eu até que fiz um estrago, eu não tive nesse vídeo, definitivamente. Então, eu vou treinar. Neymar precisa revisar suas táticas, galera. E ele vai ficar mais um tempo no Japão. Ele vai aprender a usar os barcos japoneses. E vai ser um negócio legal, galera. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo eu tendo perdido, acho que, todas as batalhas, eu não fiz nada legal. Eu estava... O Neymar estava no processo de aprendizado japonês. Vocês viram que eu botei no modo japonês. Eles estavam bem bravos. Então, ainda falta treino, galera. Falta um Kung Fu aí. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Valeu... E... 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 E...